Fala rapaziada, beleza? O vídeo de hoje vai ser relacionado à filha do MC Kevin, que ela foi num podcast, né? Que inclusive o podcast aqui eu vou ressaltar pra vocês que foi o Sem Limite Podcast. Vou pedir pra vocês se inscreverem lá no podcast pra dar uma força, valeu? Vamos começar agora abordando aí sobre a Soraya, né mano? Que é a filha do MC Kevin. Ela acabou cantando e fazendo uma certa homenagem para o artista, né? Falando assim, ah meu pai, enfim, ela virou um anjo, cantou aquela, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau, já fui. Só pega a visão aí, tropa, da Soraya, filha do Kevin. O seguinte, o que que vocês querem ser quando crescer? Uma de cada vez, calma, vamos lá. Pode ser você primeiro. Primeira Soraya. Eu quero ser cantora. Cantora. O que que você acha do Bolsonaro? Legal. Legal? Que quem é? Legal, não. Quem é o Bolsonaro? Bolsonaro, ele não é legal. Não, mas quem é ele? Eu não sei. Como é que você sabe? Uma delícia. Ela não parou de comer, mano, a Soraya, ela não para de comer. Não, e é top, porque ela come o salgado e ela já vai lá e come o doce, e daqui a pouco ela masca o chiclete, cola debaixo da mesa, negócio dela. Caramba, meu. Sabe por que eu gosto? Porque nesse ano vai ter dia do pijama, eu tô ganhando um docinho na escola. Ah, tem umas festinhas na escola, né? E dá-lhe comida, dá-lhe comida. Tá tendo um monte de coisa legal. A gente não tá fazendo lição nessa semana. Ah, é porque é dia das crianças, né? É porque é dia das crianças, mas semana que vem começa tudo de novo, tá? Ah, não, ah, não, aí eu saio da escola. Você já foi lá, você já conheceu o Silvio Santos, né? Sim, é isso. Você não ficou nervoso, você falou que ele foi abaixar lá e travar a coluna? Sim. É mesmo? Travar a toluna. A toluna. Coluna. E ele é bonito pessoalmente? Fala bem dele, viu? Já salva já, Soraya, já salva já. Vai que ele aparece aqui e cancela o podcast. Vamos lá. Como que é, Soraya? Canta, canta a música dele, então. Se você gostou. Se você for requetar, para impedir tchau, já foi, já foi. Se você for requetar, sabe impedir tchau, já foi, já foi. Aê. Muito bom, muito bom. Ah, você falou que escreveu uma música com quem? Com a sua madrinha. É, tá ali, ó. Não vai cantar nenhum pedaço da música? Olha lá que eu fiz? É. Papai, você... Esquece. Quem acordou, não acordou. Quem acordou, não acordou. Papai, você agora é um anjo. Eu sei que você me amou tanto, tanto. Eu sempre te amei. Eu sempre te amei. Desde a sua música, eu te amei. Depois que a gente tinha finalizado a música, eu não tinha feito nada. Peguei a história da minha madrinha e falei, desde a sua música, eu te amei. Por isso que no final teve isso. Ah. Não foi, madrinha. Não foi, madrinha. É a nossa tropa. Tamo.